Fala pessoal, a negociação entre Vasco e Taulieres está próxima de um acordo para o gigante da colina contratar o artilheiro do time argentino. O desfecho pode trazer esperança aos torcedores do Vasco, pois a vontade de Michel Santos pode ser o fator decisivo nessa negociação com o Tauliers. Em declarações ao Globo Esporte, o presidente do clube argentino revelou que as tratativas estão em estágio avançado e também destacou que o atacante manifestou um forte desejo de vestir a camisa. Cruzmontina, segundo o presidente, abre aspas sim, a oferta do Vasco é para comprá-lo, só sai dessa forma, estamos perto do acordo. O jogador quer ir ao Vasco, admira o clube Ramon Dias, o novo treinador. Ainda não está fechado, mas há três opções e o jogador prefere o Vasco. Vamos ver, fecha aspas, disse Andrés Fassi. O impasse com o clube argentino está relacionado ao fato de que eles só aceitam vender o atacante, enquanto o gigante da colina inicialmente descartava esse tipo de negociação durante a janela. Gostou desse conteúdo? Dê um like, comente e se inscreva no canal para receber mais vídeos.